Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos à nossa casa. Hoje eu vou mostrar pra vocês que aprontaram aqui a nossa bancada. Ontem ele foi terminando a montar, hoje eu consegui limpar e vamos decorar essa cozinha, né? Porque ela tá muito sem graça, ó. Tá só ali que tem alguma coisinha, só não tem nada não. Então, como não dava pra mexer, eu tinha que esperar secar, então eu vou montar hoje. Eu vou trazer vocês comigo, tá bom? Vamos? Ó pessoal, tá assim, ó. Coloquei tudo que eu uso, que eu vou usar aqui na bancada, aqui nesse espaço aqui. Coloquei aqui todos os meus vidros, o meu porta-pão de bambu. Ali tem um pota-chá, aqui tem os galheteiros que eu comprei assim, que eu adorei. Que daí você só abre aqui, ó, não fica derramando aquela coisa, sabe? Comprei um pra vinagre e comprei um pra azeite, ó. Tem dois galheteirinhos. Aqui tem os nossos potes. Comprei esse jogo de pote de vidros aqui, pra eu botar mantimentos. Que eu acho muito bonito. E eu vou usar esses meus outros aqui, de alguma forma. Aqui deixei um guardanapinho pra mim colocar. Aqui fiz um arranjinho, depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei aqui na minha plantinha, o meu lírio. Olha que lindo que tá. Então, vamos começar a decorar. Essa parte aqui, ele colocou tudo ontem, né? Aqui tem uma torre embutida. Olha, ele colocou tudo ontem. Ficou bem legal. Olha a diferença que dá. Ficou bem bonito agora, ó. Toda com o mármore, né? Agora só vamos... Vamos decorar, vamos arrumar. O nosso fogão tá aqui com a nossa xadeirinha, que eu adoro ela. Eu acho ela muito linda. E aqui tem o meu galheteiro, que daí eu vou trocar ele. Mas eu confesso que eu adorei esse branco do galheteiro no branco do mármore. Mas eu vou pensar como é que eu vou fazer. Aqui eu coloquei óleo nesse negocinho aqui, que é um sprayzinho, né? Tu aperta, ele sai. Pra pôr na salada. Eu achei bem legal. Mas tá assim, então vamos decorar e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. 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 torre aqui, puxa pra cima, faz o café e não vai usar, põe pra baixo e fecha. E não fica nada aparecendo. Gostaram, pessoal? O que vocês acharam? Me conta. Que diferença da outra cozinha, né? Meu Deus, que diferença da minha primeira cozinha. Então, pessoal, o que vocês acharam da nossa cozinha decorada? Eu confesso que eu adorei. Achei muito linda. Nossa, gente, pena que eu não tenho nenhuma foto pra mostrar como é que era a nossa primeira cozinha. Era só uma piazinha aqui. Uma piazinha foi depois, né? Primeiro aqui tinha uma tábua, aqui, com dois tripés e uma bacia. E aí tinha torneio. Aí a gente lavava a louça ali, né? Nesse canto aqui que tem esse armário grandão, tinha um armarinho de madeira, que o marido fez. A gente guardava os patos de condimento ali, tudo, o panel, tudo. Não tinha muita coisa também, né? Nossa, nem metade do que tem hoje, né? Tinha muita pouca coisa e a gente se dava bem. A gente fazia tudo que a gente queria igual. Então, não precisa você ter um monte de coisa, né? Pra você ser feliz. Com pouco de coisa já até basta. Basta você saber conduzir as coisas, né? A outra cozinha, depois daquela cozinha que nós usava a bacia, a gente comprou só a pia, né? Aí já facilitou, né? Já guarda a panela, talher, panela de prato, essas coisas assim. Aí só depois, quando eu tava gravada do Ariel, que a gente conseguiu comprar aquela outra coisinha que a gente tinha, né? Então, já evoluiu muito naquela época. E agora, então, aí eu queria dizer uma coisa, tá? Essa cozinha aqui, na verdade, eu ganhei. Então, foi o Ariel que me deu ela. Fazia muito tempo que ele queria que trocasse a cozinha, porque tava muito feia, sabe? Tava bamba, já. A gente já tava escorando ela, já fazia um tempo. Eu já tinha pintado, porque tava descolada. Aquela parte da frente, assim, era tipo um plástico, assim, tava descolando. E a gente ia dar um jeito, né? A gente sempre, não, calma, vamos dar um jeito. Quando der, a gente arruma. E agora, graças a Deus, a gente conseguiu arrumar e ficou assim. Maravilhosa. Né? O sonho futuro é trocar a geladeira, colocar uma geladeira ali, que elas viram as portas em cima. Mas isso, futuro, a Deus pertence. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo muito, que eu adorei. Chega esses cabezinhos inscritos, tipo, sininho, curta aí pra mim, deixa um comentário. O que você achou? Se dá pra fazer uma decoração diferente, como é que você faria isso aí? Ou se fosse sua isso aqui, né? Ou como é que você faz aí na tua casa? Me conta aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!